Olá Motocas, nova moto da Veloz aqui no Brasil Rumores dão conta de que os caras vão utilizar uma patente bem diferente Inclusive polêmica em um dos modelos da Veloz Mas será verdade? As informações chegaram Bilzinho foi atrás da confirmação Consegui confirmação inclusive com o diretor da Veloz Eu vou te contar tudo nesse vídeo de hoje, tá bom? A respeito dessa patente Se é ou se não é verdade Se a Veloz vai lançar esse modelo Polêmico Daqui a pouco a gente fala sobre isso Mas você deve estar se perguntando também Quem é a Veloz? Mas de quem você está falando, viu? Quem é a Veloz? A Veloz, galera, vendeu muita moto durante o ano Está incomodando as marcas grandes Eu vou te contar um pouquinho sobre quem é a Veloz nesse vídeo de hoje Por isso que eu te peço a mãozinha para cima Deixa o like, inscrição no canal Inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro Seja Suhai ou qualquer outra seguradora Link está na descrição Vamos? Bom Por coincidência Coincidência ou não O site motu.com.br Fez uma matéria bem interessante a respeito da Veloz A desconhecida que incomoda já As grandes marcas aí na venda das motos Com apenas um modelo, tá gente? Com apenas um modelo A Z1, ela está aí se fortalecendo no mercado, né? Se solidificando no mercado Está entre as 10 motos mais vendidas Entre as 10 marcas mais vendidas no Brasil em 2022 Eu vou dar uma pincelada aqui na matéria do Rafael Mas depois vocês acessem aqui o site motu.com.br Para dar um confere na matéria completa, tá? A Veloz, inclusive, segue aí superando grandes marcas, né? E apenas um modelo, gente. Impressionante, né? Mas de onde surgiu a Veloz? Então eu quero pegar essa parte aqui da matéria Quem é a Veloz? Apesar do crescimento em 2022 chamar bastante atenção, né? A Veloz, ela não é novata no mercado, gente A empresa foi criada em 2008 como parte do grupo Valoriza Que atua em áreas financeiras da tecnologia da informação E tem sede em Recife, Pernambuco As motocicletas são importadas da China E esse único modelo aí, a A Z1 Ela vendeu pra caramba, tá? A gente lembra bastante a Bis, né? Mas tem alguns pontos aqui interessantes Então o Rafael também fala um pouco Sobre o modelo, configuração É uma motinha aí, uma cinquentinha Que gera 2,7 cavalos Tem 2,5 newton metro, né? É aproximadamente ali 2,5 newton metro Vai chegar na faixa de, sei lá, um quilinho de torque Assim, de cabeça mais ou menos Provável que seja isso, tá gente? Menos de um quilo de torque Mas próximo, né? De um quilo de torque Enfim, câmbio semiautomático, quatro velocidades Então, vocês podem olhar depois a matéria do Rafael Que conta tudo aqui sobre a A Z1, tá gente? Agora a minha matéria mesmo É pra falar aqui do novo modelo Da A Veloz no Brasil Esses rumores que estão rolando Em torno de um novo modelo Você tá vendo aqui que é uma moto É uma moto que foi registrada no Brasil pela Honda É uma bis um pouco mais moderna Seria a Honda Winner Né? A Honda Winner que vem com a suspensão tradicional Tem essa pegada de cabbie misturada aí com Com scooter Enfim, uma proposta bem diferente É um modelo bem moderno da Honda Inclusive com motor com arrefecimento feito por líquido Câmbio de seis velocidades Tem, acho que na faixa de 16 a 17 cavalos Enfim, não me lembro agora Mas tem a BS de dois canais Uma moto muito completa E que estaria a Veloz lançando um modelo muito parecido Com este aqui no Brasil Será verdade? Bilzinho foi atrás da informação Tá aqui agora a imagem real Olha só a Honda Winner Eu acho que se a Veloz lançasse porventura Esse modelo no Brasil teria problemas, né? Porque a Honda registrou, mas não lançou Não foi lançada ainda a Honda Winner no Brasil Apesar de estar registrada Então a gente de acordo com o Marcelo, diretor da Veloz É mentira, tá? Não é verdade A Veloz não está lançando Não vai lançar o modelo nesta patente Então informações aí que estão circulando pela internet Falsas Não são verdade Tá bom? Informações falsas sobre esse modelo A Veloz está sim trabalhando em um novo lançamento Que deve pintar por aqui em 2023 Mas aí é assunto para um outro vídeo, tá? Então a Veloz vai sim lançar uma nova moto para o Brasil A Z1 vai ganhar companhia, tá? Teremos aí um novo lançamento Mas esqueçam essa patente, tá? Não teremos o modelo a Veloz Na patente da Winner da Honda Nem perto disso Nem parecido com isso Então boato desmentido Pelo diretor da Veloz O Marcelo Através de alguns contatos Que foram feitos hoje por mim Na parte da manhã Estou gravando aqui no dia 7 de dezembro, tá gente? Então a Veloz está incomodando as grandes E não vai lançar nenhum modelo Parecido com esta patente da Honda Então Tirindo a cabeça, tá? Boato desmentido Bilzinho aqui Cortando aí Qualquer informação falsa a respeito disso Então Conhecemos aqui um pouquinho da Veloz Essa empresa brasileira Que está no ramo desde 2008 Com apenas um modelinho, né? Que vem vendendo bastante Chegou a ficar em quinto lugar aí Durante o ano de 2022 Noticiamos aqui na época Contei também um pouquinho a respeito Desse assunto, né? Falei um pouco a respeito desse assunto E agora Essa matéria do Rafael Melto Falando que a Veloz continua incomodando as grandes Então Caiu Como uma luva, né? Que eu já ia lançar aqui A matéria para falar sobre Esse novo modelo da Veloz Então Seguimos buscando mais informações Pintando por aqui Alguma novidade Eu volto e conto para você Quero te adiantar Que lá dos meus parceiros CRC Da Afra Em Sorocaba Continua rolando promoção, tá gente? Primeira revisão grátis Para qualquer modelo da Afra Se leva ainda Pixo B Motoka Para você encher o tanque CRC Sorocaba Já na CRC São Paulo Os modelos da Shinerai Com as mesmas condições Revisão grátis E ainda o Pix do B Motoka Para você encher o tanque Tá bom, gente? Confira As ofertas especiais Para inscrito B Motoka No grupo CRC 40 anos Tá certo? Aqui no Rio A Afra Tá por conta do Raulzinho Top Motos RJ Também com condições especiais Primeira revisão grátis Segunda revisão grátis Mão de obra Você pode parcelar Com taxa zero Consulte condições Tanque cheio Capacete grátis Ofertas incríveis Na Top Motos RJ Os caras que são Patrocinadores Aqui do B Motoka Então eu tenho que dar Essa moral Para os caras também Certo? Inscrito B Motoka Tenha moral com essa turma Toda aí Por aqui me despeço Mas eu continuo buscando Sempre as melhores Informações para você Porque eu não vou parar Até te mostrar Todas as motos do mundo Galera Beijo grande Beijo do Bill Beijo do Bill